O Diário Oficial da União, de 12 de março, garante, nas escolas, que um aluno de 6, 7 ou 8 anos de idade, caso queira frequentar o banheiro das meninas, usar saias ou ser chamado de Maria, assim o faça, sem que seja obrigatória a autorização do responsável. Você, pai ou mãe, concorda com isso? O governo quer combater homofobia ou esculachar de vez os valores familiares?